A variante Ômicron já estava na Holanda uma semana antes do imaginado, revelou hoje o governo do país. Por conta da preocupação com a nova variante, oito capitais do Brasil já cancelaram as festas de final de ano. Já confirmaram o cancelamento das festas de Réveillon às cidades de Fortaleza, São Luís, João Pessoa, Salvador, Teresina, Palmas, Belo Horizonte e Florianópolis. O número de vacinados se aproxima de 159 milhões com a primeira dose, ultrapassou 133 milhões com a segunda ou a dose da Janssen e 16 milhões com a dose de reforço. O total de casos está próximo de 22 milhões e 100 mil e o de vítimas tem mais de 614 mil. São 166 mil pacientes em acompanhamento e 21 milhões e 300 mil recuperados, segundo o Ministério da Saúde. Pelo menos 70 países já adotaram restrições aos voos dos países do sul da África que identificaram a variante Ômicron. As Nações Unidas demonstraram preocupação com o isolamento e defenderam que a população africana não pode ser culpada pelos níveis imorais da vacinação no continente. Os países que têm recursos econômicos poderiam e podem fazer muito mais, disse o porta-voz do secretário-geral. No Reino Unido, passam a valer hoje as novas medidas de restrição, com obrigatoriedade do uso de máscara no transporte público e no comércio. A restrição também acaba de ser adotada na Noruega. As autoridades sanitárias holandesas confirmaram que a variante Ômicron estava no país uma semana antes do voo que veio da África do Sul, com 14 infectados. A variante foi encontrada em dois testes feitos entre os dias 19 e 23.